Na entrada do fórum, o silencioso pedido de justiça feito por parentes do jovem Luan Vitor. O julgamento do policial civil Levi Moura de Souza não pôde ser filmado. Por volta de 9 horas da manhã, o policial foi ouvido pelo juiz da segunda vara criminal. A defesa voltou a alegar que ele não tinha a intenção de matar o estudante e que Levi teria tirado em legítima defesa depois de sofrer um assalto e tentar render o criminoso. O estudante Luan Vitor foi morto no dia 18 de maio de 2013, durante um show do cantor Lucas Lucco na Pecuária. As imagens mostram um jovem de camisa branca que agride o policial com chutes e socos. O agressor se afasta. Em seguida, Luan, que está de camisa xadrez e não estava envolvido na confusão, surge no exato lugar onde estava o homem que agrediu o policial. Armado, Levi levanta a cabeça e atira contra Luan, que sai correndo com a mão no peito. A acusação pede a condenação do policial por homicídio duplamente qualificado e questiona as escolhas feitas por Levi na noite da morte de Luan, como ir a um show armado e sacar o revólver no meio de uma multidão. No meio de um show, onde estava cheio de pessoas ali dentro, com certeza foi errado, agiu errado. Ele ceifou a vida do meu filho e poderia ter ceifado a vida de outros também, né? A família de Luan convive com a dor há quase cinco anos e está confiante na punição do policial. O que mais dói é saber que ele não volta, né? Então, pelo menos para que isso não aconteça novamente em outras famílias, até mesmo na minha, que pode acontecer novamente, que ele pague pelo que ele fez. E aí Obrigado.